Olá meninos, olá meninas, eu me chamo Oliver Galera, nesse vídeo eu farei uma reação a uma parceria que eu não imaginava, nunca passou pela minha cabeça Camila Cabelo e Maria Becerra em uma música Eu já imaginei várias parcerias, mas essa não imaginava A música se chama Hasta Los Dientes E eu estou bem ansioso pra ver o que essas duas prepararam Nesse novo clipe, a gente, elas lançaram a música e o clipe, se eu não me engano Bora lá conferir essa parceria, eu peço vocês pra deixar o like de vocês E eu convido você pra que não é inscrito no meu canal Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu lançar, ok? Então vamos lá pra o novo lançamento da Camila Cabelo e Maria Becerra Hasta Los Dientes, bora lá gente Olha E essa nave Gente, e essa nave E essa nave Olha como a Camila tá diferente, gente Olha o dançarino Eita Camila E a gata tá cantando no espanhol, viu gente Muito latina Maria Becerra, gente Eita que ela vem descendo com tudo Eita porra, gente Eita, olha a presença de palco da gata Mulher, tu cai, mulher Gente, elas estão muito fofas Ai que lindas Ai que tudo, coreografia Eita menina Trocaram de peruca Trocaram de peruca Trocaram de look Trocaram de tudo Gente, o visual Gente, o visual tá bem anos 80, né Anos 90 Ai que lindas, gente Olha Eita, Camila Caralho Ai gente, ficou muito lindo o clipe Olha Muitas cores Ficou bem divertido Como eu disse a vocês É uma parceria que eu não esperava Camila Cabelo E Maria Becerra A música é bem divertida Tem uma melodia muito bonita Achei o clipe bem divertido Com bastante cores Com uma pegada nos 80, nos 90 E as duas arrasaram, gente Também estavam muito lindas Amei as cores das perucas Que elas usaram no clipe E tá tudo muito lindo, gente No clipe Muito lindo e muito fofo, né Galera, eu peço vocês Pra deixar o like de vocês E deixar nos comentários O que é que vocês Acharam desse clipe E dessa parceria Que eu não esperava, né Camila Becerra Camila Becerra Juntei, foi tudo agora Camila Cabelo e Maria Becerra Gente, até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau